Música Alô amigos do Mato Juventino, tudo bem com vocês? Bom, chegando ao fim do ano, é aquela hora da gente fazer uma pausa e fazer o balanço das coisas legais que chegaram pra gente esse ano na nossa coleção. Nós separamos aqui algumas dessas coisas que chegaram, que pra nós foram as coisas mais bacanas do ano. Esse ano chegaram muitas coisas legais, né? Como por exemplo essa camisa aqui de basquete bom do Juventus, né? Que vocês já viram também aqui esse ano no nosso unboxing. Chegaram também duas camisas de goleiro sensacionais. Essa aqui, que é uma coisa impressionante, né? As suas cores roxas, vermelho, preto, branco. Da Go Keeper, uma camisa muito legal. A outra de goleiro genial desse ano, que foi essa aqui, da Hauke, que foi usada pelo Gilmar, tem o autógrafo dele aqui atrás também. Camisa muito doida, né? Com notas musicais aqui, com, parece pranchas de surf, com, sei lá, coqueiro preto. Eu não sei nem dizer o que é isso, se é uma explosão preta, se é um coqueiro preto. Fica para você aí dizer nos comentários aí. Também chegou uma camisa muito bacana, esse ano também, que o Silvio abriu, né? Num vídeo que você também vai ver aí depois, de novo, vai rever. Uma camisa de jogo de 1977, número 14, da Malharia 99. Camisa de jogo muito legal. E, é claro, também tem aquelas coisas diferentes, que não são camisas, mas também são sensacionais. Que é o caso do Hino dos Juventus, aqui no disco. Que nós fizemos até um vídeo especial ouvindo o disco. Então, se você quiser ouvir esse disco aqui inteiro, é só procurar aí nos nossos vídeos que tem. E, para terminar, a caneca da primeira festa da cerveja dos Juventus, que é legal por dois motivos. Nós temos um que tem um moleque travesso bebendo e com roupa de alemão. E, aqui do outro lado, sensacional, entalhado aqui, né? Em relevo, o trampolim das piscinas dos Juventus. Uma coisa muito bacana. Isso aqui é de 1967, né? Então, é isso, pessoal. Essa foi, então, uma seleçãozinha das melhores coisas, das coisas mais bacanas que nós recebemos aqui esse ano. Ano que vem tem mais. Ano que vem tem muito mais coisas legais no unboxing. E, se você ficou com a gente esse ano, eu quero agradecer a audiência de vocês, a participação de vocês. Nós estamos chegando aos 300 inscritos no canal, que é uma coisa muito legal, que a gente não imaginava chegar. Porque a gente aqui não tem essa ambição de ser um canal grande, um canal gigante. Mas é um canal que quer compartilhar as coisas dos Juventus com as pessoas que gostam dos Juventus, que gostam de camisas, que gostam de coisas, em geral, relacionadas ao colecionismo e ao futebol. Para você, um Feliz Natal. E a gente se vê na semana que vem com muito mais coisas legais aqui no Manto Juventino. Até mais, pessoal. Valeu! E a gente se vê na semana que vem com muito mais coisas legais.